Fala, cambada! Tudo bem com vocês? Eu sou o Peri Andrade, isso aqui é outro Musicaliz, e hoje eu rouco pra cara cansado, pra caralho, tá foda, tá tudo doendo, tudo destruindo ainda, tá exausto, mas valeu a pena, porque fica aquela sensação de tristeza que quando acaba, festival, quando acaba, o Rock in Rio, puta que pariu, o vídeo de hoje é isso, minhas impressões do que foi o Rock in Rio 2017, o que eu achei do Rock in Rio 2017, em 5 dias, tô aqui ó, o senhorzinho malta do Rock in Rio, tem o dia do Marmo 5 que tá aqui descoladinho do lado, e vai ser dois vídeos, vai ser um vídeo falando aqui sobre o resumão geral do que foi o Rock in Rio, estrutura, etc, clima, como é que tá o festival, e um vídeo só sobre os shows, porque senão vai ficar dois vídeos, vai ficar um vídeo imenso, então melhor ficar dois vídeos relativamente grandinhos, mas com bastante conteúdo, então é isso, como foi o Rock in Rio 2017, Musicalizze, hahaha, não ligue pra minha voz, tá bom? Foi! Trajeto, primeira coisa que eu tenho que falar, que eu acho que é um capítulo à parte, sim, mudou agora, é na Vila Olímpica, né, como todo mundo, pelo menos que sabe, ouviu pela TV, ou foi, é mais perto que a antiga história do Rock, é longe pra caralho, mas ainda é longe, a barra é outro lugar, é outro mundo, é longe pra caralho, cansa, cansa pra burro, na hora de ir, na hora de voltar, tem o acesso ao metrô, que facilitou muito as pessoas, é longe, muito longe, em comparação do que, por exemplo, é o Lula Palousa, mas, ok. A entrada, organização em si, das coisas, vem melhorando a cara do Rock in Rio, eu gosto dessa coisa que, ainda mais porque você desce do ônibus, diferente do que era o outro, que era um caminho enorme, é tu pegar o ônibus pra ir pra Alvorada, e só tinha a opção de ir pra Alvorada, agora você vem do ônibus que vem do metrô, e o ônibus que vai pra Alvorada, então o fluxo dá pra diminuir no ida, e a gente pra burro, sempre. Você soma uma passarela, atravessa o case, Vila Olímpica, tamo ali, foi Vila Olímpica, novo local do Rock in Rio, que eu não tinha pisado ainda lá, não tinha ido pra ver os jogos, gostei do espaço, achei o espaço grande, achei o espaço digno de um festival como o Rock in Rio, de um festival propriamente dito. Mas acho que o Rock in Rio, ele tem um clima de festival de música, pois ele é muito mais do que um festival de música, acho que ele é um dia, realmente, um dia play center, play city, que a galera vai pra ir pra um parque de diversões pra curtir, muita gente detesta isso, mas ao mesmo tempo eu acho legal, cara, eu acho porque são espaços bem legais, e como não tem show rolando toda hora, como é o Lula Palousa, por exemplo, quando eu consegui uma brecha, eu fui, por exemplo, na parte dos jogos lá, do GameXP, que é em parceria com a CSGP e com a Obelete, Cara, o espaço é foda, é enorme, é grande pra caralho, tinha uma mini Artes Valley, que é onde ficam os quadrinistas independentes, você trocava melhor com os caras, cara, gente boa pra caralho, super atenciosos, como é no próprio Artes Valley, tinha um parque de jogos, tinha a parte da NBA, a parte de jogos então, tinha dois telões imensos que você podia jogar, ou Switch, ou PES, tinha vários flippers, é, é, aquele pinball de graça, tudo velharia, os bagulhos da minha infância, eu fiquei maluco pra querer jogar alguma coisa, mas não dava mais tempo, mas eu fiquei rondando ali, muito legal, É uma área muito gostosa, muito divertida, até pra, não é que você foi com criança, dá pra levar lá e se divertir, tinha algo jogando Just Dance, competição disso, teve competição de cosplay, então, foi uma área a parte, até pra quem, por exemplo, se amarra muito, é na CSGP nessa coisa, teve a coisa dos youtubers também, que é uma febre, a galera gosta muito, teve o Whindersson Nunes, o Castanhari, que nego vai lá pra ver eles fortemente, e as vezes vai pra ir pra um ver um show só no dia, então beleza, cara, virou essa porra toda, A experiência que eu senti no Rock in Rio, eu indo 5 dias, é que o Rock in Rio não faz experiência, como é o Lula, de que você vai curtir a experiência no geral, se você for o final de semana, se você for no sábado, domingo, e agora, na sexta-feira, a experiência do Rock in Rio é pra um dia, não que nos outros dias não seja, eu até acho que eu cortei de mais dias, minha experiência foi mais, foi mais legal, porque eu só consegui no terceiro dia, na parte do game, eu não iria se fosse outros dias, porque eu só fui pra ver show, ou não consegui chegar mais cedo pra fazer isso, e eu queria realmente ver o máximo de shows que eu poderia ver, Mas essa sensação que eu tenho de um dia só, primeiro a questão dos próprios shows, que as vezes você não vê muitos shows memoráveis no mesmo dia, você vê dois ou três no máximo, e até coisas que você realmente queira ver no mesmo dia, as vezes são poucas, eu que sou muito abrangente de música, quero ver o máximo possível, eu fui vendo um monte de coisa, as vezes a pessoa vai lá só pra ver o Rock in Rio, vai lá só pra ver o Battle 5, vai lá só pra ver alguma atração muito grande, ele traz atração de menores legais, mas parece que não se preocupa tanto quanto isso, de um equilíbrio maior, de um line-up interessante, como as vezes é o Rock in, o Lulapalooza, e a questão de que o drone é bonito pra caralho, o primeiro dia foi o melhor dia que eu vi o drone, porque ele é posicionado num lugar muito merda, negoveu do telão, então eu acho isso absurdo, é maluco, porque você vai lá pra ver o troço, e você fica vendo pelo telão, porque fica atrás, ou mais direcionado numa porra lá, do lado direito, mas porra vendo todo dia aquilo, ah cara, foda-se, é tipo, é aquilo, é tipo, é pra ser, tempo que a pessoa gasta, entre um show e outro, você viu o drone, você tinha os fogos, você tinha ele cantando o We Were Rock, que aparecia escrito no telão, o medley com as principais músicas dos headliners, então, tipo, era uma coisa bem entretenimento, o Rock in Rio tá isso, é muito entretenimento, de todos os lados você tem alguma coisa de entretenimento, eu acho que é legal caminhar para isso, sem esquecer da música dos line-ups, tem virado um ponto fraco do Rock in Rio, esse especificamente foi um ponto fraco, como acho que eu vi ótimos shows, mas eu só vi ótimos shows porque eu fui em 5 dias, não foi aquele dia, que antigamente o Rock in seria um dia, e achou bom pra caralho, uma porrada de show maneiro que tu queria ver, esse foi um pouco mais difícil de rolar isso, questão dos palcos, eu quero comentar isso fora do questão dos shows, porque eu acho encabível a loucura, etc, que em 2017, não tenha vários palcos acontecendo ao mesmo tempo, não tenha essa coisa de você ficar lá sentado, esperando que, nego, está montando o som para o próximo palco, beleza, tem a área de game, que foi muito foda, muito maneira, um acréscimo até bem bacana pro Rock in Rio, mas eu preferia que tivesse um outro palco, e a tenda eletrônica no Rock in Rio é muito fraca, como a gente faz do La Palouse, que tem o rape hop, que me fazia ir ver coisas lá também, eu não fiquei interessado em ir lá, mas essa coisa de você, tipo assim, todos os shows do Sunset, aí quando chegar no último show do Sunset, vai pro primeiro do mundo, aí vai pro último do Sunset, é a única hora que tem alternância, de um pro outro, E mesmo assim, você ainda fica esperando o nego montar a porra do palco, cocô é coerência, você é pra chegar lá e tá com o bagulho pronto, e, meu irmão, porrada neles, tinha coisas que eu não queria ver, ou simplesmente eu preferia ver outra coisa, e eu acabei vendo aquilo, porque eu não tinha muita opção, o Death Lepard foi um show legal, assim, mas eu, se tivesse outra opção, estaria em outra opção, porque, se eu tivesse três ao palco ao mesmo tempo, não faria as pessoas ficarem cansadas, porque as pessoas ficam cansadas pra caralho vendo aquilo, eu fico, às vezes, montando esse ecossomático, eu não conseguia sentar com a minha coluna toda arrebentada pra ver aquela porra, outros dias eu fiquei assim, também, que eu não tinha como sentar, além disso, cria pequenos espaços de 15 a meia hora, se não mais, às vezes, de tempo esperando ali, que, ao final do dia, você perdeu uma hora ou duas horas, para o festival, que o último show do dia, começa meia noite e pouca, a barra é longe pra caralho, então, tipo, eu chegava 6, 7 horas da manhã, às vezes, em casa, cansado de ficar em pé, cansado de andar, cansado do trajeto, cansado de esperar show, e não tem um dinamismo nessas coisas, e eu queria chegar sendo outro dia, não conseguia, não conseguia ver o Elgo Kill Talent, que eu queria ver muito, que era o primeiro show, do dia, porque o Guns demorou pra caralho, eu saí tarde pra caralho de lá, e quando eu cheguei no outro dia, eu acordei duas e pouca, eu tinha coisa pra fazer ainda, porque eu trabalhava nesse meio tempo, eu acho que o Rock in Rio tinha que pensar um pouco mais nisso, cara, não só, o Rock in Rio, ele diminui a possibilidade de trazer coisas legais nesse sentido, porque vai limitando o que vai trazendo, mas, por exemplo, eu não sei se é por birro ou não, eu trouxe Raimundos, eu acho que o Raimundos cairia muito melhor no dia do Red Hot, no palco principal, do que o Capital Inicial, mas que nem o Cante pra caralho, o Capital, mas aí, o Itaú malandramente, como foi malandramente com o Pablo Vittar, foi lá e botou em cima da hora o Raimundos, ninguém sabia dessa porra, eu fiquei, o meu primo tava lá e me avisou, e é um palco que não dá vazão pra som, pra porra nenhuma, mas aí, o Itaú tá pouco se fodendo, sabe por quê? Porque ele realmente quer que as pessoas vão lá e as pessoas foram, e as pessoas tão cantando e foda-se, e tá certo, cara, tipo, não dá vazão e tal, o problema é deles, deram um espaço menor, eles fizeram o que deram, mas, às vezes, o que o Rock in Rio faz e podia ter essa dinâmica, cara, trazer mais banda brasileira, que eu adorei, uma parrada de show brasileiro que eu vi, trazer umas coisas gringas menor, equilibrar mais as coisas e, tipo, talvez até dá melhor esse significado de abrangência musical que o Rock in Rio está tentando ter, mas, às vezes, não consegue, algumas coisas ficam muito deslocadas, mas, tirando isso, gostei muito desse Rock in Rio, mas muito, porque eu fui cinco dias, mas, se você for mais de um dia, pelo menos três dias, nesse Rock in Rio, você conseguiria ver bons shows, eu vi muitos shows legais, eu tive momentos muito fodas, que eu, assim, circulei em WhatsApp da galera e outras coisas, porque, tirei foto com um cara, quatro e pouca da manhã, indo embora do show do Gans, que o cara estava destruído, e eu não sabia que esse cara tinha dado uma entrevista pro multishow, e o cara, Bruno Deluca, morreu com essa porra, minha amiga minha está trabalhando lá dentro, na próxima começou a compartilhar foto disso, a galera tava bem disposta, cantando maior parte das coisas, achei isso ótimo, porque é um público muito casual, o público do Rock in Rio, eu acho que isso, às vezes, é ruim, mas, na maioria das partes, às vezes, desse Rock in Rio, eu senti muito uma coisa legal, porque, diferentemente de outras lições, esse foi o primeiro Rock in Rio, que eu não sentia a galera com uma veia babaca, seja os rockistas, que eu acho que são muito babacas de vez em quando, seja a galera muito casual, que, tipo, tá ali pra gralhar, todo mundo tava muito disposto a ver tudo, seja a coisa um pouco mais pesada, como Walter Bridge, seja a coisa muito mais popular, como o Grande Encronto, que foi um show maravilhoso, vou falar num vídeo de um show disso, especificamente, eu acho, cara, que, tipo, falar mal do público do Rock in Rio dessa edição, eu acho um pouco ruim, porque, por mais que nego seja muito casual, se tivesse equilibrado melhor algumas bandas, tivesse equilibrado melhor alguns dias, ou tivesse mais palco, sabe, tivesse mais shows, provavelmente, dito, que ficou faltando o show, na minha opinião, mais espaço para música em alguns momentos, teria menos a sensação de que o festival é muito entretenimento, e menos música, mas, assim, paciência, cara, e eu indo em 5 dias eu realmente vi muita coisa boa, cara, eu me diverti, me diverti pra caralho, me emocionei, chorei com uma porrada do show que eu queria vir, com um show que eu não esperava que eu ia chorar, no final dos shows, tinha lá, Sergião Lourosa, Tic Santra Cruz, Simoninha, fizeram, segue o baile, é legal, porque quebra o fluxo de pessoas que estão indo, então segura um pouco as pessoas ali, as pessoas conseguem ir embora, e ainda tem pessoa que quer continuar curtindo, curte lá, eu achei essa uma ideia muito legal, mas que o repertório seja muito, seja igual, de todos os dias, fui de mochila, a primeira vez que eu fui de mochila pra um festival, eu sempre sou muito contra isso, que eu gosto de ir solto, caralho, mas eu tava sem cheiro nenhum, eu precisava economizar o máximo possível, e não precisava ficar gastando dinheiro, porque tinha bebedouro um pouco longe, mas tinha bebedouro em boas partes lá, levei sanduíche que podia levar, levei biscoito, levei a porra toda, então, ficou a mochila, mas, como não teve nada daquele show frenético, o maior momento de aperto foi lá pro final, no último dia, então deu pra circular com ela, sem incomodar muito, e conseguir aproveitar o máximo disso, então, cara, no geral, eu tinha uma experiência muito boa, no geral, como festival, porra que rico eu mais curti, cara, ainda mais curtei dos 5 dias, mas porque eu fui 5 dias, eu curti muito, é, tá caminhando pro lado legal, eu acho que só tem que melhorar essa dinâmica de palco, tem que ter mais atração musical, por mim teria mais algum palco, é legal o do game, a parada lá, mas eu preferia que tivesse mais um palco de música mesmo, para ser mais compatível com o festival lá fora, e equilibrar os horários, e não acabar tão tarde, as pessoas poderem querer chegar lá mais cedo, que eu adoro chegar cedo em festival, é isso, essas foram as minhas considerações, eu sei que é caro, mas tente ir na próxima edição 2019, se realmente rolar, ela me dizendo, eu falo que talvez, não sabe se vai ter ou não, mas vai rolar, né, provavelmente, tente ir o máximo dia que for, cara, porque é legal, essa vibe de festival, é legal você curtir o dia, é legal você conhecer bandas, que você nunca ouviu falar, ou simplesmente, para você curtir lá os momentos, cara, é um pouco caro, eu sei que está ficando caro, mas vale muito a pena, cara, vale muito a pena, pelo menos mais de um dia, vá, vá e se divirta, porque vale a pena, então foi isso, esse foi o primeiro vídeo, falando como foi o Rock in 2017, agora vamos para o vídeo, falando sobre os shows, propriamente dito, um beijo, um abraço, e partiu para o próximo vídeo, foi. E partiu para o próximo vídeo, Obrigado.